Fala pessoal, tudo bem? Meus amigos, hoje a gente está aqui no local onde tem muitas mangueiras a gente está aqui, a gente pediu autorização da pessoa para estar tirando aqui um pé de mangueira a gente pegou de preferência escolheu de preferência mangueira espada que geralmente é um pé de mangueira menor do que jasmin ou outras qualidades de manga e também manga espada é a minha favorita e aproveita para vocês também comentar aí qual é o tipo de manga favorita que vocês gostam mais e está aqui pessoal, o pé da mangueira que a gente está debaixo dela tem muitos pés pequenos muitos filhotes dessa mangueira ona grande aqui e tem muitos filhotes dela aqui aqui é o que a gente está cavando pessoal aqui a gente começou a cavar e a gente vai estar arrancando aqui tem que arrancar bem com muitas raízes para ela poder pegar e adivinha aí pessoal aonde é que a gente vai estar plantando esse pé de mangueira aqui a gente vai pegar um de cajueiro também e acho que a gente vai levar dois pés de mangueira que é para fazer sombra também e ao mesmo tempo que faz sombra a gente tem mango para comer no quintal de casa que é uma maravilha então pessoal, deixa o like aí deixa o like se estiver gostando de mim se é novato, se está aqui na primeira vez nesse canal se puder se inscrever pessoal esse canal é um canal muito abençoado e vamos lá pessoal vamos a gente vai continuar aqui o que a gente estava fazendo a gente vai estar tirando aqui esse pé de mangueira e também o pé de cajueiro e para quem? mostra para o pessoal lá desse pé de mangueira que a gente está cavando mostra aí fala aí esse daqui nós acabamos de juntar acabou de cair aí eu fui acabou de cair aí eu fui pegar lá onde caiu na mangueira tem um monte de mangueira gente por aqui a Helena já comeu duas mangas acabou de cair outra foi lá dentro do mato mas foi lá dentro do mato né foi eu não sei nem onde foi eu vou caçar por aqui é muito muitos pé de mangueira mesmo bem para lá tem coqueiro carjueiro eu não sei não onde foi que caiu não aqui é um pé de coqueiro ó esses mangas aqui é de vez o verde né tem muito manga lá em cima acho que foi essa que caiu foi essa achei está bem boazinha vou mostrar para vocês o pé de cajueiro que nós ia ó está aqui outra muita manga mesmo que tem gente muito ela já está toda suja querendo essa manga que eu acabei de jantar né então a Helena já está toda suja passar lá não vou nós nós vamos banhar ela está terminando aí vou mostrar o tem que deixar as raízes para poder pegar melhor tem que estar aguando muito mas como essa mangueira aqui é grande a facilidade dela não dela acabar murchando e não prestar mais é é muito difícil isso acontecer geralmente como ela está nesse tamanho já grande ela já vai pegar se a gente continuar aguando bem colocando água vai dar certo mostra lá o cajueiro vou mostrar o cajueiro ele está bem bonitão bem bonitão mesmo ó essas plantas aqui o pai disse que era para mim plantar lá no meu terreno que ela no instante cresce faz muita sombra que planta é essa né não sei o nome não também não sei não o pessoal disse que é quase um essas plantas aí é quase não vendo não sei lá ó esses pés de cajueiro bem bonito está pequeno ainda mas está bonito ó por ali assim esses pés em verde pequeno que tem são cajueiro entendeu ó esse cajueiro aqui ele é bom de subir para quem tem coragem mas ele é tipo quase derriado no chão bem bonito mesmo vou bem para cá para vocês verem melhor ó tem outros cajueiros ali ó bem bonito agora vou virar para onde o Arthur está ó bem ventilado mesmo olha outro cajueirinho bem aqui assim ó esse daqui já está maior do que aquele ele está no chão melhor com para tirar aqui a folha com a enxadinha que o Arthur está conseguiu né conseguiu essa daqui é outro não é magueira isso aqui eu pensei que era por causa da folha são bem igual mesmo mas não é magueira não não sei o que não parece até também cajueiro será que é cajueiro? é não também não ó a diferença ó dessa folha daquela folha de cajueiro é diferente né diferente demais agora esse daqui é um pé de magueira não sei gente não é porque sabe ó mas não está bem perto mesmo foi só deixar um recado tanto aí né porque de repente muitas pessoas pensam mal da gente está arrancando uma planta de um local para estar plantando em outro né é se vende muito por aí pede mangueira pede isso pede aquilo entendeu e a gente ganhou né a gente teve autorização para estar tirando então pessoal a gente está fazendo uma coisa com autorização né e a gente não está fazendo uma coisa errada que é estar desmatando ali e e jogando assim tirando a planta e jogando ela por um nada né a gente não está fazendo isso a gente está mudando a planta de lugar entendeu já que a gente ganhou para que a gente vai é gastar dinheiro comprando né pé de mangueira em outro local entendeu então pessoal é uma coisa que a gente está fazendo né para não ficar mal interpretado né a gente não está desmatando é só um recado mesmo que eu quero deixar a gente está apenas mudando a planta de lugar a gente vai cuidar bem dessa planta a gente vai estar aguando a gente vai estar né a gente vai estar cercando ela para nem cabras nem vaca gata essas coisas não está comendo nem as folhas a gente vai estar cuidando dela bem tá e é isso é só mesmo um recado tá não ficar esse vídeo não ficar mal interpretado a gente não está fazendo nada de mal a gente vai colocar estrumo né estrumo é vamos lá quem de vocês sabe o que é isso daqui mas eu vi um susto gente quando eu vim eu deixei o Arthur lá sozinho e vim olhar essas outras plantas né que eu por aqui também um susto estou tomando cuidado aqui e aí pessoal acabou de chegar aqui está aqui as plantas trouxe uma até uma manga ali a roupa da Helena que ela estava toda suja de manga olha gente como faz sombra aqui ela ainda está lá nos quartos brincando vou mostrar ela não que ela está só de calcinha o Arthur ele começou a acarralar agora chegamos nesse tanto foi né olha aqui como faz sombra bem que assim a gente vai fazer um fogão além né fogão além enquanto nós termina essas partes aqui de levantar vai plantar cova aí a mangueira ou o cajeirinho eu vou tá eu vou já porque aqui a gente vai fazer um alpende gente pra cá sabe vou já trazer a mangueira pra cá pra gente aguar é porque a gente já tinha plantado uma planta antes não era tinha não aí é onde era né eu acho que não você não vai cair Helena você não vai cair tava cheio de buraco de formiga pessoal aqui onde eu tava plantando onde eu tava cavando pra plantar a mangueira eu tenho que procurar outro lugar e pronto pessoal acabamos de plantar todas as plantas que a gente trouxe né por último foi essa lá a gente plantou duas mangueiras e um pé de cajueiro né a gente ainda tem um pé de graviola que a gente há um tempo atrás a gente já mostrou mas faz muito tempo é e também um pezinho de acerola bem pequeno também aí pessoal esse aqui só tá faltando só o bebedor dele né o bebedor d'água né que é um buraquinho perto dele que a gente coloca água né aí eu vou cavar aqui pessoal já já a gente vai tá agorando pra vocês verem aí e outro dia a gente vem colocar os estercos né os estrumes outro dia pessoal outro dia a gente faz isso porque hoje tá muito em cima da hora saindo aqui eu vou correndo terminando a gravação vou correndo tomar um banho pra ir pra outra escola entendeu e já tá muito perto da hora já tá ventando bem muito dá pra ver pela planta é pessoal a gente colocou essa daqui na frente vou explicar pra vocês aqui tem a janela né a janela da casa o sol fica nesse sentido quando essa planta tiver bem grande aí ela vai fazer uma sombra quando a gente abrir a janela o sol vai ficar batendo dentro de casa o sol não vai bater dentro de casa porque a planta ela vai ficar no meio do sol tá entendendo mesma coisa que a gente vai fazer naquela janela vem cá nessa janela a gente vai plantar outra planta futuramente na frente da janela pra fazer sombra também pra janela não ficar levando sol né e agora pessoal a gente vai aguar né a gente deixou aguar lá a gente deixou cair no água pra esfriar esfriar um pouquinho porque ela tava muito quente a primeira que eu plantei e a primeira também que eu tirei lá que eu cavei perto das mangueiras né primeiro que eu cavei e primeiro que eu plantei a gente tava cavando ali só que tava muito duro e era muito arriscado ela morrer né é porque minha mão aqui ficou cheia de caldo porque tava muito duro lá igual pedra aí eu procurei aí eu procurei outro local mais mole de cavar e aqui sim e aqui eu vou ter que colocar muita porque como foi a primeira vez que a gente plantou ela né que a gente tirou do local e plantou aqui tem que aguar muito muita água porque essa não tá no inverno né aí o chão fica muito seco aí com muita água aqui o chão vai ficar mais mais mole né com mais umidade e assim as raízes da planta vão poder né crescer naturalmente sem né sem tá refrescado o pézinho de acelola que ele tava falando é esse eu pensava que já tinha morrido né Danê aí você aguou e ela e ela ficou assim ó bem verdinha tava bem seco né tava sem folha olha a menina aí isso daqui é outro plantinho que ele vai aguar a outra mas também é assim com a joelha já terminou essa daí vamos lá pra próxima ué que a mangueira vem até aqui ela não vem totalmente mas dá pra fazer isso bem verdinha também ela bem aguadinha é assim pessoal é um dia dessa eu fui comprar três mas não foi dez reais entendeu aqui na cidade na Coforco e é porque na Coforco ela tem praia serra e sertão é uma cidade que nos arredores tem praia nos arredores tem serra como vocês já acharam de serra e sertão aqui o mucango é considerado é considerado serra muito seco não é serra entendeu e aí pessoal é o flago onde vem pois é aí a gente vai de risco tá ficando não vem dez reais seu amigo é você economiza muito né ó pega essa garrafa essa garrafa não só metade dessa garrafa pra goar o restante das plantas que a mangueira não deu tem que comprar outro pedaço de mangueira que vai ter lá é deixa a caína aqui que já aguai vamos lá mais ele essa daí ela não ela só secou as florzinhas né Nenê ela tá essa daí ela não mostra as folhas mas ela tá bem verde aqui é o pé de graviola quase não saiu mas ela não é porque ela tá bem verdinha o tronco dela as pontas dela aqui só foi a só foi a folha que secou mas ela tá vivinha da silva isso aqui é um galho dela porque essa bicha aqui isso aqui atrapalhou ela de crescer tipo uma raiz deixa eu tirar aqui é a raiz de outra planta ó isso aqui é dela tirar essas folhas ó ele tava atrapalhando bem bonito né né Nenê aí ó tá vendo melhor sem esses matos perto só que eu sujei muito a minha mão agora ele vai trazer água pra aguar essa daqui ó mas é bem fofinha gente bem pequenininha essas celora aqui é aquelas que dá celora bem bem rápido mesmo só não deixa ter mais mas quando ela crescer um pouquinho ela já dá a celora bota um pouquinho nessa Nenê bota um pouquinho nessa o pessoal veio aguando essa daqui tava que nem aquela outra seca e aí eu aguiei ela dois dias pra vocês verem pessoal dois dias que eu vim trabalhar aqui ó fazendo esse baldama aqui mais meu cunhado e com dois dias até que eu aguiei duas vezes ela encheu de folha que é um pé de acerola ela tava assim que nem essa outra é sem folha alguma né ó não tira folha bota mais um pouquinho de água água quente tem muito água ainda colocar mais uma aqui e a gente finaliza e falta da frente é falta lá na frente mesmo bem bonita gente a gente vai fazer um baldinho da próxima vez né agora aguarda colocar mais um aqui porque tá secando rápido daí tá secando mesmo tem bem pouco água gente quanto mais água mais melhor pra ela ó que uma seca ligeira não sei se dá pra vocês verem aí ó mas olhando aqui dá pra ver secando rápido tá bom já coloquei cinco vasilhas dessa aí cinco tá bom depois da gente água mais já já é a última última ponta é e é isso pessoal estamos finalizando o vídeo por último essa daqui aqui vai fazer sombra na frente da casa é essa a gente vê se a gente planta outra lá na ponta na casa pra ficar igual uma aqui uma na ponta entendeu muito bom foi legal o vídeo de hoje eu gostei espero que vocês também tenham gostado se assistiu até aqui se gostou deixa o like inscreva-se no canal e eu espero vocês pessoal no próximo vídeo até a próxima fiquem todos bonitos